A personagem Dulce Maria de Carinha de Anjo aqui no Brasil foi dublada pela grande e saudosa dubladora Ana Lúcia Menezes, que na época tinha 26 anos de idade. Ela veio me dizer que finalmente o meu papito vai voltar dessa grande e enorme viagem. Com o trabalho perfeito, a atriz e dubladora conseguiu passar toda a emoção e intensidade da personagem infantil. Eres mezcla de ternura e ilusão.